E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, AV-8B-SRELA, dando o procedimento de atualização do armamento. Vamos usar hoje o AM-9X, que é o armamento AA-AM-9, na verdade é o AM-9, né? O AM-9 aqui do AV-8B-SRELA para ele se proteger de algum ataque. Só que, para o vídeo não ficar muito complicado para o meu lado, eu vou colocar uma vítima. Ou seja, em vez de eu usar o armamento para me defender, eu vou usar para atacar. Aquele vídeo anterior que foi do canhão, eu vou usar esse aqui para... Eu acho que foi o anterior, já nem lembro mais. Mas um vídeo anterior, para ficar mais fácil, um vídeo anterior que eu usei o canhão, eu vou usar a mesma missão para derrubar um helicóptero aqui. Por isso, acompanhe aí. Coisa simples. O detalhe é o seguinte, o Sidewind aqui no C-Ré é mais para ele se proteger. Espera aí. Só ver um negócio aqui, ver se eu configurei os controles. Deixa eu ver aqui. A letra C é o canhão. Beleza. Esse comando que eu estou dando aqui, que é o chip mais D, é o míssil AGM-122, que é o míssil antirradiação. Esse comando que eu dei aqui é o canhão AA. Esse comando que eu estou dando aqui, é para selecionar o IM-9, que é o Sidewind. Bora lá. Vamos ver se o helicóptero está lá. Beleza, está lá. Vamos descer ali. Voltei de mudar um negócio aqui. O helicóptero está bem em cima dessa base aqui. Espera aí. Quando nós chegarmos aqui, vai ficar mais visível. Armamento ligado. É, caboclo, esquenta não. Voltei um presentinho para vocês no próximo vídeo. Deixa eu ver aqui a minha esquerda. Beleza, em frente. Se não me engano, ele está baixo. Vamos ver se a gente dá sorte igual ao último vídeo. Espera aí, só dar uma pausa aqui. Só ver o negócio lá. Opa. Beleza. Beleza. AIM-9 Sai do Ender. Beleza. Seleção. Liga o armamento. Ah. IR Code. O que é isso aqui? Manual sai do Ender. Select. Babá, babá. Nanã. Certinho. Vamos ligar ele. Colocou dentro do asterisco. Atira. Só isso. Mais fácil que isso em quem possível, galera. Bora lá. Vamos ver se a gente derruba ele. Liga manual. Beleza. Bora lá. Ih, já vi ele. De novo, coitado. Não ligou, sai do Ender. Ligado. Esse aqui é o canhão. Sai do Ender ligado. Vamos ver se ele trava. Ih, travou. Ai, coitado. Olha lá. Esse cara não tá com sorte, filho. Vamos ver o que acontece se eu tirar, queimar a roupa. Olha lá, filho. Você viu o que eu vi? O misto foi para os Flare. Nossa senhora. O cara se safou, filho. De novo, filho. Esse cara é sorte todo, filho. Olha lá, ele voando baixo. Soltando o freio que nem um desesperado. Oh, judiação, filho. Pera aí. Vamos perder ele de vista, não. Ih, se perder ele de vista nesse terreno aqui, acabou, filho. Olha lá. Soltando o freio que nem um desesperado. Oh, meu Deus do céu. Oh. É, filho. Quando a morte chega, você sabe, viu. Olha lá. Meu Deus do céu. Oh. Oh, meu Deus. É, filho. Olha lá, ele subindo. Oh, oh. Que diabo ele tá fazendo, filho? Ah, tá dando a volta. Não é bobo, não, filho. O cara é esperto, filho. Olha lá, pairando. Pera aí. Vamos ver o que que acontece quando não tem um sensor no rabo dele. E o cara é esperto, filho. Ele voa abaixo, ele faz tudo que é coisa possível. Olha lá. Pera aí. O problema é que eu não atirei, eu saio do window. Ele ligou as contramedidas, filho. E ele é esperto. Ele voa abaixo, ele faz tudo que é possível. Cadê ele? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Vamos ver se ele vai soltar o flare dessa vez. Uai, solta a flare. Olha lá. Olha lá. Vamos ver se o Sai-Dun acerta ele, eu estou com medo de atirar e ele usar o Flare de novo. Mas você viu como é que trava aí né, eu acho que se eu tivesse Flare, ele estava ali usando. Olha lá ele parado lá, ele não é bobo né. Vamos ver se vai sair da Flare. Nossa soltou Flare de novo, vou resolver isso aqui agora. Outro, 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 outro. Outro, outro, outro. Era para ser um tiro de Sai-Dun, vou ter de usar o canhão, você acredita? Fazer o que né, o vídeo começou com uma coisa e vai terminar com outra, você viu? Usou o Flare, o Flare para ele funciona né. Por que que para nós não funciona desse jeito? Sacanagem fi. Vamos ver se o canhão pega ele ali. Interessante né fi. O Flare para ele funciona de uma perfeição magnífica né fi. Quando é para nós, você leva tiro na bunda. Outro, outro, outro. Só lamenta amigo. Cai? Caiu não vi. Pode? Ai durou na queda. Caiu não. Além de desviar a missa com o Flare, ainda não cai não, com o canhão. Está certo né. Vamos acertar no motor então né. Caiu não. Caiu não. Caiu não. Tá certo, Paulo Roberto. Tá certo. Além de desviar do side winder, não morre com o canhão. Vamos dar uma olhada lá. Espera aí. Perdi ele. Você acredita? Perdeu ele. Então aqui ele vai viver hoje? Perdeu ele. 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 Vou terminar isso aqui. Vou terminar isso aqui. O nosso amiguinho ali tem um sistema de flash. É que deve levar. Desviou de dois tiros. Cadê ele? Estou vendo? Não estou vendo? 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 Será que é na mesma pista? Eu acho que ele está na pista de lá, filho. Ah, já vi ele. Trapaceiro. E agora? Pronto. Resolvido o caso. Resolvido o caso. E agora? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL